Tio, queres água? Queres água? Deu sentir muito frio. Então tio, gostou de estar aqui ou... Gostou de ter cá vindo? Gostou de ter cá vindo? Pena não o ver a mais da manhã. Está bem, está boa. E a tia, está bem? Gostou, durou. Olha para a transmissão, está a ser entrevistada. Não estava a reparar, não é? Sim, gostei. Então mande lá uma mensagem à Vera. E o levas para ela? Sim. Beirinho, beijinhos, adoro-te, Vera. Pronto, você põe? Pena, pena não estás aqui connosco, por favor. Estamos aqui numa boa. Aí com o povo, já vais ver com quem a malta está. Posso falar? Pode, pode, pode. Olha, gostamos muito deste pequenico. Foi festejar a presença da família toda. Correia e... Que é? E Ferreiras. E Ferreiras. E que é? Castros. Silvas e companhias. E Castros e Silvas e Rezenes. E Castros e Silvas e Rezenes. Ficamos muito contentes. E eu sei lá que haja outro dia assim, brevemente. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. Com mais família. Adeus e até a próxima. E aí? E aí? Tô de que? Tô de que? Tô de que? Vai lá? Tô de que? Tô de que? Tô de que? Tô de que? Não, não. Tô de que? Claro! Não é de. Ou contrário. Mais de contrário. E nada não faz. Não, não faz. E agora consigo! Que alegria! É! 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 O que é bill C podo Instagram? O que é? acervir acervir é pessoal 忌 workshop Vamos lá. 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 Tá. Vamos lá. 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 Vamos lá.